Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo aqui no canal Android sempre. E hoje galera, estou aqui com um vídeo bem rapidinho para falar para vocês que saiu mais uma nova atualização do ZTO Brasil. Quero mandar um salve para o nosso irmãozinho Kawan, obrigado Manu Kawan por ter mandado aí o change log para a gente lá no nosso Telegram. Tá inclusive pessoal falando de Telegram, confere a descrição, tem o nosso canal do Telegram, que a gente posta muitas informações do WhatsApp Beta, muitas informações mesmo da Samsung, quando a gente posta vídeo novo, a gente posta o link lá, porque às vezes o YouTube falha. E também que lá tem o nosso grupo, Comunidade Samsung, entra lá, se você tiver interesse, os links estão na descrição, é totalmente gratuito, beleza? E bora lá pessoal, chegou aqui uma nova atualização, obrigado mais uma vez Kawan por ter mandado aí o change log para a gente. E aqui você pode ver galera, que é uma atualização aí de estabilidade e confiabilidade também, ou seja, é um baita de um update bem importante aí, um update aí bem interessante aí para vocês instalarem aí no seu dispositivo, tá? Então mais uma vez aí, estabilidade e confiabilidade. E aqui você pode ver, está pesando 425,01 MB, livro do pad de segurança, 1º de junho de 2023, e aqui você pode ver binário 6, como você pode observar, e versão da OneWise 5.1. Galera, então olha só, se você tem aí o Galaxy, é o Galaxy A53 5G, então se você tem aí o A53 5G, já está disponível para vocês baixar essa atualização aí de estabilidade e confiabilidade, beleza? É um patch bem grandinho ainda, inclusive pesando aí quase 500 MB, tá? É muito importante você deixar aqui embaixo nos comentários, se piorou ou melhorou, está a mesma coisa. Seu feedback é de extrema importância, até mesmo para vocês poderem ajudar o seu amiguinho que está para atualizar, o seu A53 está com medo de atualizar. Então deixa aí embaixo nos comentários para poder tranquilizar esse usuário aí do A53 5G, beleza? Mais uma vez, irmãozinho K1, brigadão de coração pelo change log, muito obrigado mesmo, tá? E esse foi mais um vídeo, galera, um baita update de estabilidade, um pad de correções de bugs para vocês instalarem no seu dispositivo. Vou ficando por aqui, qualquer outro vídeo novo aí, qualquer informação no caso novo, eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal, beleza? Então não se esqueçam de ativar o sininho e por backup entra no nosso canal Telegram, que quando você sai de novo eu estou publicando tudo lá, os links, e o Telegram não falha nas notificações. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem todos com Deus, e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho